Secretário de Estado terras na propriedade de Mário Siménes Satete, banheira carta notificação na Bifoba, comunidade de Ciro, duração de tempo, durante a Loronça Noura e Senleima, Totolo Nulo, ou de Hamamu, que recinto a escola, mas bem comunidade, ela cumpre. Secretário de Estado terras na propriedade de Serra, saio obrigatório, comunidade de Ciro. Eita, Rússica, Ciro, para o Hamamu, que fazemos, o Hamamu, que fazemos, não é mesmo que a escola usa, não é mesmo que a escola usa, não é mesmo que o Hamamu, mas também fazemos a escola. O objetivo é que, por exemplo, ela vai se torne ao processo de aprendizagem de extensão. A primeira questão é que, a gente tem que fazer isso. O que é que fazemos, não é mesmo que o da escola. O processo de aprendizagem, é que, pelo menos, é o DIAG, não é insà selon que é que, tem que garantir qualidade, o DIAG. Qualidade do DIAG, é que o DIAG é a escola, a escola está em TIAG, o DIAG, o Seguro, livre, não é para ser uma boa profissão, se a gente não vem aqui, a professora será transferida para a CIDA, mas quando vai para a escola, a comunidade de CIDA vai para o barulho, a distorbação da rua, a professora será já não, uma pessoa e a pessoa começa a barulho, e não é que a concentração dos alunos se a concentrar, nós professores já não vem aqui para preparar a matéria para a CIDA, para a CIDA, para a CIDA, para a CIDA, para a CIDA. Tua Plano e Fulanzaneiro, Tidangri Humrua, Rua Nulu, Terras no Propriedades, C.A. Comunidade, N.B. Maquela e Aracinto, Escola Secundário Geral, 4 de setembro, Valide, Escola Básica Central Bidau, Escola Básica Filial Bemori, Aituri Lara no Celotan. Antes de ministra de Educação e Aventura no Desporto, Dulce de Jesus Satete, Ministério Harugona, Carta Baterras no Propriedades, Rode Russo, A.C. Comunidade, N.B. Hela e Aracinto, Escola. Feliz itas porzes, Dilma Suzeite, D.A.M. Feliz itas porzes, Dilma Suzeite, D.A.M. Obrigado.